Vamos ver isso... O que que é isso? Não sei. Vamos ver Style Style Adjins, Raça Guerreira, Trap Hits. De quem? Second Time, hein? Bora lá. Qual foi meus pitchs? Qual foi? Gente, que que pitchs? Gostou? Cola lá usando meu cupom SECONDSSEM Cola lá, dá um help aqui em curtir, mas eu curti muito. Você consegue um desconto barril pra caralho. Esqueça tudo. Link na descrição. Meu pé na sua mão. Vão! 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 Caraca, hein? Vão! 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 Ele meteu essa! Não! Já precisa de likes! Chuva de likes! Isso daqui tem que estar no refrão! Se não tiver no refrão! Cara, imagina o Enigma lançando uma música! Eu estou nervoso! Eu estou nervoso! Frisa! Porque você matou o curirinho! Não, parabéns! O Second Time já mandou muito! Sete minutos! Todo mundo, tá ligado? Todo mundo, tá ligado? Não, é você! Você é um gênero! Você é um gênero! Não faz esquecer de mim! Calma, calma, aguenta um pouco! Calma! 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 Sim Vai 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 O que vai acontecer? Ficou muito bom cara Meu Deus Meu Deus Estou ficando nervoso Não aguenta e passa e sufoca Não faz se esquecer de mim Não aguenta um pouco Caraca, você congüe Para finalizar teve dois espirros O que ela fez Foi genial Genial Na moral Eu esperava isso do Byakura Eu não sei se ele fez Não fez? Eu acho que não Mas cara, ficou muito bom, pior que ficou bom mesmo Nossa Nossa cara, ficou muito bom Ficou muito bom